Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você ama cabelo curto, e quer mudar o visual, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer os cortes de cabelo curto para mulheres de 45, 50, 60 e 70 anos tendência, cortes de cabelo modernos. E se você assistir esse vídeo até o final, vou deixar um presente especial para você que ama cabelo curto. Então curta esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui temos vídeos de dicas de corte de cabelo todos os dias. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo. Esse novo modelo de corte de cabelo curto está sendo bem recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Veja que o modelo desse corte é bastante assimétrico, e não compromete seu cabelo mesmo se for mais fino ou mais volumoso. Recomendamos esse corte para mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para dar muita leveza ao visual. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante. Para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo, ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtinho médio. Difícil falar de corte de cabelo curto feminino sem falar do corte Chanel. Queridinho das brasileiras, esse clássico nunca sai de moda e pode ser uma boa escolha para quem quer investir nos fios curtinhos sem radicalizar. Tradicionalmente, o corte Chanel é aparado na altura do queixo e tem as pontas 100% simétricas, o que dá mais modernidade e elegância ao visual. E esse foi resultado final desse corte super moderno e elegante. Gostou? Deixe aqui nos comentários. Esse corte é uma das tendências do momento. O pechi e curti é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo e nunca sai de tendência. O corte pechi é um dos melhores cortes de cabelo feminino e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como, corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. Nesse corte vamos fazer uma mudança incrível e é um dos meus preferidos. Esse corte é para aquelas mulheres que querem fazer uma mudança radical no seu visual. E também é um dos cortes de cabelo mais procurados pelas nossas modelos. Nesse corte o cabeleireira fez o processo do visagismo no rosto da cliente para saber com detalhes do estilo de corte e se esse adequa ao formato de rosto da modelo. Veja que os detalhes são importantes para que o corte de cabelo fique perfeito. Deixe nos comentários se você já fez o estudo do formato do seu rosto com o processo do visagismo. Veja o resultado desse corte lindo. Comente o que achou desse curtinho lindo. Nesse corte é para aquelas que querem apostar em um curtinho com bastante volume. O short bob está entre os mais queridinhos e não deve sair do radar tão cedo. Versátil, ele pode ter as pontas repicadas para dar leveza e movimento, ser totalmente simétrico ou ter um leve desnível entre a nuca e as pontas. Esse corte de cabelo curto é bastante recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. E essa dica de corte de cabelo curto é para você que procura um corte elegante e moderno. Veja todos os detalhes desse corte perfeito. Deixe nos comentários o que você achou dessa transformação linda. E esse foi o resultado desse corte super moderno e elegante. E esse foi o resultado desse corte de cabelo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música Música Baby you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me ice and pie You whip up my appetite Don't leave me high and dry I don't wanna jinx it baby